Deixa eu secar um pouquinho mais Olha a língua dele, olha Olha a língua dele, olha Olha a língua dele Próximo Obrigado. Olha, tomando banho. Olha lá, Flávio. Olha lá, Flávio, Flávio. Olha aqui, ó. Tudo ali, Flávio. Olha o que ele arruma. Olha lá, Flávio, tomando banho, ó. É da Apple também? Não. É do fabricante do ladrone. Ah, quando eles tomam um tubo, vai ficar tudo se limpando, ó. Olha lá, Flávio. Fizinho? Mas tá cheio de bosta. Olha lá. Olha aqui, ó. Mas está aqui, ó. Está tudo tirando a água do poço, olha lá. Estes rafalhando, olha lá. Olha o rabinho deles, que é tudo assim, ó. Olha o rabinho deles, que é tudo assim, ó. Olha o rabinho deles, tudo tremendo. Olha lá, tirando a água do corpo. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, você vai lá dentro. Ai, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, me sujei todo. Desse jeito todinho. Desse jeito todinho. Desse jeito todinho. O outro caiu, ó, de cara Ó o cavalo, vamos ali no cavalo Você só viste alguma coisa, você tem que me conectar, bem assim, meu pé Tá tudo molhado Tá tudo só, já Quem, na vaca? Você não fala, é aí o filmador Olha o cavalinho ali Está até mamando Mãe Mãe Nossa, esse daqui está magrinho, olha que coitado Mágrinho, mas olha o que acabou de emprenhar aqui É que está aqui atrás Agora que eu vi É que está magrinho, acabou de ter cuidado Olha lá Está até mamando Mãe 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 Nasceu aqui Olha lá, olha que bonitinho, Flávio Olha, Flávio, olha, coloca a mão aqui, olha, é filhotinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho Vamos Vamos nos porquinhos E a casa de poppick E a casa de poppick Mostra a mão aqui, Flávio Olha, é filhotinho Olha que bonitinho E a casa da mão aqui Olha que bonitinho Olha que bonitinho E a casa de novo O que é isso aqui? Tudo assim, ó. Abre, 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 abre! Abre, 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 abre! Abre, 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 abre! Abre, abre, abre! Abre, abre, abre! Olha lá, tá subindo em cima, olha lá, cruzando, olha aqui! Olha lá, vai cruzar lá, olha lá! Vai dar o creio, ó! Nossa, tá cheio de ovo ali, ó! Olha, olha quanto ovo! Esse tipo de brinquedo, esse tipo de brinquedo, ele é feito! Vamos lá com o seu pai? Olha lá, olha os ovlinhos! Você viu ali, subindo e creio! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, gente, aqui daqui, ó! Olha lá, olha lá o outro ali subindo de novo, olha lá, olha ali ó, tá vendo ó? Tá vendo com o bico ali ó? Nossa, ele não desiste. Aquilo ali não desiste, tô falando, olha lá, olha lá atrás de novo. Tá rolando. 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 E aí